Dez minutinhos, rapidinho, para o pessoal também, tem bastante coisa para poder apresentar. Vinícius, obrigado pela oportunidade, queria agradecer realmente de uma forma muito especial, muito bacana ver tanto conhecimento sintetizado dentro desse evento, isso é muito legal, muita questão de tecnologia, pela qual eu sou muito apaixonado também. Bom, eu sou, meu nome é Denison Rocha, sou CEO da ClimaOvivo.com.br, que é uma plataforma que transmite as condições de tempo ao vivo em todo o país. Basicamente, o que nós fazemos é equipar os hotéis para que eles possam entregar essa experiência para o hóspede e para todas as pessoas que buscam as condições de tempo antes de viajar. Eu vou poder, eu comentei agora com o Vinícius, que acabei tendo aqui uma necessidade de fazer mais uma inovação e nós vamos poder ver uma experiência muito legal acontecendo. Eu não trouxe uma apresentação em slides, nós vamos realmente dar uma passeada pelo Brasil e ver como que os hotéis que transmitem ao vivo realmente entregam uma experiência. O que eu disse aqui de poder ter que fazer uma inovação é que, como nós estamos um pouquinho mais tarde, nós já temos uma parte do país que provavelmente já está de noite e outra parte está de dia. Então, o que o ClimaOvivo faz é isso, posicionar os hotéis em uma plataforma ao vivo para que eles possam transmitir as condições de tempo e atender uma demanda dos hóspedes antes de viajar. Então, eu queria pontuar uma questão interessante, que é o fato disso ser uma informação extremamente relevante tanto para destinos de lazer quanto para destinos de negócio. Nós que viajamos, o país todo a negócio, a gente sabe disso, a gente está sempre preparado, a gente está sempre atento. Essa é uma imagem agora de Belo Horizonte, eu estou aqui em Minas Gerais, uma imagem ao vivo da cidade transmitida pelo Hotel Ouro Minas. Nós que viajamos a negócio, a gente sempre está atento. Se está muito frio, se não está, se está muito quente, que tipo de roupa que leva, mesmo que a gente vá lá para poder trabalhar, essa é uma parte que importa para quem viaja. E a plataforma faz isso com uma maestria muito grande, porque a gente traz as condições reais dentro daquele destino. Enquanto nós posicionamos esses hotéis em um mapa georreferenciado. Então, para qualquer pessoa que olha aqui para Belo Horizonte e fale, nossa, onde está essa câmera? Que dentro desse mapa nós temos o Hotel Ouro Minas que transmite conosco. E daqui a pouquinho eu vou poder demonstrar para vocês como nós entregamos milhões de visualizações para um dos nossos clientes. Eu vou apresentar esse case aqui no finalzinho da apresentação. E a gente leva essa experiência para dentro também dos relacionamentos dos próprios hotéis. Então, aqui eu estou dentro do site do Ouro Minas, que é um fantástico hotel em Belo Horizonte, e ele transmite ao vivo dentro do site dele, além de trazer uma parte aqui de previsão da temperatura para os próximos dias. Então, é ele atendendo diretamente uma demanda do próprio hóspede. E essa tecnologia pode ser integrada até aos motores de reserva também, aos e-mails que o motor de reserva manda como confirmação. Então, a gente já consegue atender essa demanda do hóspede. Enquanto plataforma, eu estava brincando aqui um pouquinho, que a gente teve que mudar um pouquinho o meu roteiro, e eu ia dar uma passeada pelo país, mas olha que experiência fantástica. Quando a gente vem aqui para o litoral, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, olha o Batuba, o tempo está legal. Quando a gente desce um pouquinho mais aqui próximo, no Guarujá, por exemplo, vamos pegar essa aqui de exemplo, a gente já tem aqui a noitinha chegando. E tem uma característica dentro dessa plataforma que é fantástica. Ela foi criada para trazer as informações de tempo e clima mais completas possíveis e em uma experiência ao vivo, que traz também uma visão de passado, presente e futuro. Mas como assim, passado, presente e futuro? Nós temos uma previsão aqui para Guarujá, uma previsão de sol, com as temperaturas máximas e mínimas aqui. Nós temos uma imagem ao vivo para poder comprovar isso em termos de experiência. E o que eu dei e play aqui é na evolução do tempo. É como que o dia ocorreu hoje em Guarujá. O que nós vamos ver aqui a partir de seis da manhã é como que o dia nasceu lá em Guarujá, com uma vista maravilhosa aqui do Jequitimar, que é a primeira unidade a cor que nós ativamos recentemente. Tem outras agora sendo ativadas também. Mas imagine que experiência fantástica aqui para quem, por exemplo, está namorando esse destino numa quinta-feira ou numa sexta-feira. Fala, nossa, amanhã eu vou estar lá, a previsão está legal. Estou vendo como está a partir do hotel. O próprio hotel está me entregando essa experiência. Eu tenho como ver como foi todo o dia de hoje, inclusive os outros dias anteriores também, porque a plataforma é pesquisável. Então, isso vai trabalhar diretamente na experiência do hóspede. Dando uma nova ênfase aqui em termos de destino, o que o hóspede pode estar procurando. Eu, pelo menos, estou aqui no sudeste, estou em Minas. Essa última semana a gente teve um tempo um pouquinho mais frio. Falei, mas se eu não quero ir para a praia, não estou viajando a negócios, e se eu quiser dar uma olhada, então, em algum destino, por exemplo, que seja mais destino de frio, para eu poder ali tomar um bom vinho ou algo nesse sentido. Também aqui, por exemplo, vou trazer a experiência aqui de gramado e já vou falar sobre uma outra questão. Aqui em gramado, nós transmitimos como das unidades Lagueto, e aqui a gente já percebe como que nós posicionamos, além de toda a parte de experiência, uma imagem ao vivo do próprio hotel, como que nós posicionamos campanhas para poderem gerar oportunidades de negócio. Essa aqui é uma campanha que pode ser personalizada pelo marketing do hotel. Então, por exemplo, aqui nós temos uma campanha levando ali para o sistema de reservas, mas ela pode também estar levando para alguma sazonalidade. de, por exemplo, vamos agora lá para o norte do país, vamos sair do Rio Grande do Sul, vamos lá para São Luís do Maranhão com o Hotel Beville, que é um hotel independente que transmite conosco. E aqui ele fala exatamente desse momento que a gente tem agora chegando, de festa junina, que eles têm tarifas ali, as melhores tarifas, para que possamos festejar junto com eles, enquanto eles transmitem uma imagem maravilhosa lá de São Luís. Dessa forma, pessoal, o que a gente traz em termos de experiência é algo único. Aqui eu falei um pouco sobre o quanto que o nosso país é vasto. Nós temos aqui, por exemplo, cidades em que a gente já está, às vezes, à noitinha, e tem outras cidades ainda em que o sol não se pôs. Aqui em Recife, por exemplo, a gente transmite de uma unidade da Atlântica, o Bugã, já está quase de noite aqui. Enquanto, por exemplo, se a gente der uma olhada lá em Campo Grande, sair agora do leste, vamos lá mais para o oeste do país, eu estou passeando o Brasil, né, em termos de potencial turístico, isso aqui é fantástico, pessoal. E é assim que a gente posiciona os hotéis, entregando uma tecnologia com que eles conseguem, não somente atender uma demanda do hóspede, atender uma demanda de todas as pessoas que buscam informação do próprio destino, entregando uma informação fidedigna, né, o que nós temos ali de previsão, o que nós temos de evolução de tempo, e o que nós temos também sobre a condição atual, sempre posicionando esses hotéis em um mapa georreferenciado e entregando a tecnologia para que eles atendam os hóspedes através dos seus próprios canais. Eu disse também que eu iria apresentar os resultados, eu tenho aqui mais 2 minutos e 40 segundos, e eu vou trazer exatamente um resultado em que nós equipamos, né, todas as unidades da Isla Vieira. A Isla Vieira foi a primeira rede e nós temos experiências fantásticas aqui com a Isla Vieira. Nós equipamos todas as unidades da Isla Vieira a partir de novembro de 2021. Olhem que bacana, né, essa imagem aqui lá de Maceió. e desde que nós equipamos a primeira unidade da Isla Vieira em novembro de 2021, nós já entregamos mais de 10 milhões de visualizações das câmeras ao vivo especificamente instaladas nas unidades da Isla Vieira. Só curtir aqui o nascer do sol hoje lá em Maceió. É essa experiência que a Clima Ao Vivo proporciona. Eu vou trazer aqui, então, os dados desse case, tá, nesse finalzinho aqui para poder mostrar para todos. Então, de novembro de 2021, quando nós equipamos a primeira unidade da Isla Vieira em Bento Gonçalves, até o fim do mês passado, nós entregamos 10,125 milhões de visualizações das câmeras ao vivo. E aquele mapa georreferenciado levou mais de 24,5 mil usuários diretamente às unidades da Isla Vieira, aquelas pessoas que olharam para esse destino e disseram nossa, eu quero estar ali. E mais, mais de 5,4 mil usuários que nós enviamos diretamente para os motores de reserva da Isla Vieira. Dessa forma, pessoal, a gente consegue efetivamente entregar uma experiência, atender uma demanda do hóspede e ainda posicionar esses empreendimentos dentro dos seus próprios destinos, onde cada empreendimento atua. Eu gostaria apenas de fazer um convite, quem estiver conosco, acesse aí esse QR Code pelo celular, é o QR Code da nossa solução, que é o Hotel Stream, que é um serviço especificamente desenhado para o setor hoteleiro e pode, então, transmitir dentro da Clima ao Vivo e participar de toda essa experiência. Muito obrigado, pessoal, Vinícius. Muito obrigado. Vinícius, muito obrigado. Eu não vou embora. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Obrigado.